Ainda não começou, né? Vai estar a partir do dia 2. Mas eu acho que é uma... É a doideira maior? Eu tô doida pra saber o que o povo tá achando. Só que eles ainda nem acham que eles nem viram, mas quando eles viram, eu já tô doida. Acho que isso vai acabar acontecendo em uma forma de ouro. A gente já sabia que isso talvez, que isso é uma coisa que pode acontecer. Mas é o que é, né? É um filme na nossa cabeça. Aí como o outro interpreta as coisas, aí já não é da nossa conta. Tipo, não é da conta, mas é tipo assim, não tem como a gente dar conta do que... É conta mesmo. O filme das contas é isso mesmo. A ideia era mesmo fazer uma comédia romântica musical, né? Que com o pano de fundo era a carreira. Não... Documentário. Não mostrando detalhes. Porque isso aí ia ficar muito documental, né? Então era a mesma história e o roteirinho. E a... Vamos rir. E ai que lindo. E essas coisas. E o filme. Como se deu. Foi muito doido interpretar até a gente agora, tipo assim. Porque o filme passa em 3 anos, né? É como se fosse a gente agora também. Interpretar a gente é estranho. Só que... Porque não é. Tem tempo. Mas é. Ai não tem como, entendeu? Porque você fica tipo assim, você sabe o que tem pra ser. A cena tá lá escrita, porque também tem isso, né? É tipo assim, é você o que esse personagem tem de você. Mas é uma ceninha feita. É um monte de câmera assim. Um monte de gente dizendo o que você faz. E como você tem que sentar. E em que momento você vira. Então é meio que... É muito doido. Mas é divertido. Cara, a gente tinha tão pouco tempo pra fazer o filme. E a gente sabia tanto desse prazo. Que a gente... E quando aconteceu... Foi uma vez só que eu dei crise de riso. Que foi com o... Nós demos crise de riso juntas. E é tipo 4 da manhã. E a gente tendo crise pedindo desculpa. É, porque a gente sabia que tava atrapalhando todo o rolê. Gente, perdão. A gente tinha hora pra entregar a cena pronta, sabe? Então acho que todo mundo tava nessa vibe. Até o resto do elenco. Também não tava. Todo mundo muito ligado. Não tava nem sempre repetindo muito. Dar uma... Uma gastada na onda assim. De dar muita risada. Nem nada disso. Mas o clima era sempre muito massa. Assim. A gente se deu bem com todo mundo. Com o elenco inteiro. A gente ficava lá jogando joguinhos pra esperar. Enfim. Todo mundo se deu muito bem. É porque tudo foi feito na pós, né? Uhum. Foram mais... Tipo assim. A gente imaginando o que iria acontecer ali naquele momento. É. Aí a gente... Inclusive quando a gente assistiu o filme pela primeira vez. Todo montadinho dessa maneira. Foi uma grande surpresa. A gente ficou... Caraca, que lindo isso. Que lindo isso. Enfim. Muito massa. Todas... Todas as músicas estavam prontas antes do filme. E o roteiro foi mais em cima. Foi... O roteiro quis encaixar as músicas. Não as músicas. É. Todas... Eu acho que a primeira semana foi a mais difícil assim. Pelo menos pra mim. Pra me adaptar. Toda a cena da festa. Pra mim era tipo assim... Demandava muita... Muita energia e muita dedicação assim, sabe? O resto foi... Foi tudo difícil. Nada fácil. Nenhuma parte fácil. Nossa, eu acho que a cena do banheiro foi difícil. A nossa cena sozinha. Qual? A cena que a gente se conhece. Que a gente se apresenta. Que é na festa. É a cena que eu tô comendo bolo. É um minuto de silêncio. Aquela cena. Aquela cena foi difícil, né? Só Deus.